Música Taxa de licenciamento de veículos em Minas Gerais fica mais barato para o ano de 2023. Você vai ver conosco também a Paz de Anaúba, imposta nova diretoria. E mais, eleição do consórcio do SAMU Macronorte. Nova mesa diretora é eleita para o BN de 2023 e 2024. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos. Música Olá, muito boa noite. Eu sou o José Moreira do Jornal Cidade. Hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. E a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência, todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade. E agradecer a você também, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa programação diante da nossa plataforma digital da WebTV Cidade de Anaúba. Falando da nossa plataforma, você já baixou o nosso aplicativo? Nós estamos no Play Store. É só você pegar o seu smartphone ou também a sua Smart TV e digitar WebTV Cidade de Anaúba. E você terá aquela programação que já sabe, com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e as receitas que só a WebTV Cidade de Anaúba tem para você. E sem contar com a nossa programação local. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 11h30 da manhã, o programa Boletim Esportivo, com apresentação de Cleiton Rosa e comentários de J. Dias. E todas as terças e quintas-feiras, às 18h, o nosso Jornal Cidade. E também sempre às quintas-feiras, às 22h, temos aí o programa Cidade Debate, com o nosso amigo Jonathan Matos, nosso jornalista. Com ao vivo e também reprises aqui nas quintas-feiras, às 22h, o programa Cidade Debate. Você acompanha de 15 em 15 dias, ao vivo e também todas as nossas reprises, trazendo as melhores entrevistas, trazendo também muitas e muitas novidades para você aqui na WebTV Cidade de Anaúba, tá ok? Vamos começar o nosso Jornal Cidade, com muita fé em Deus, vamos lá? Vamos falar da taxa do licenciamento para o ano de 2023, através de uma discussão parlamentar e uma votação na Assembleia Legislativa, ficou muito mais barato. E você vai acompanhar conosco agora na WebTV Cidade de Anaúba, na tela. Os motoristas mineiros pagarão menos pelo licenciamento de veículos em 2023. Um alívio no bolso no começo do ano, quando o orçamento das famílias está apertado. A redução acontece graças a uma lei aprovada pela Assembleia. O valor da taxa de renovação de licenciamento anual de veículos neste ano é de R$ 33,66. A quantia é 75% mais barata em relação aos R$ 135,95 cobrados no ano passado. A norma, sancionada em maio de 2022, teve origem num projeto de lei do deputado Cleitinho Azevedo. O parlamentar considerou indevida a cobrança da taxa, porque o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, passou a ser digital, o que eliminou os custos com a impressão e o envio do documento pelo DETRAN-MG. O Estado hoje não presta mais esse serviço para a população, para cobrar essa taxa. Hoje a própria população mesmo online consegue fazer isso. Ela não precisa mais desse papel moeda. A norma também revogou a taxa de emissão de segunda via do CRLV, uma vez que o documento é apenas eletrônico. A taxa de licenciamento deve ser paga até o dia 31 de março de 2023. O pagamento já pode ser feito, seja diretamente nos bancos ou por meio de uma guia emitida pela internet. Além do licenciamento anual, também é preciso pagar o Imposto Sob Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. A escala de pagamento tem início no dia 13 de março. Já o seguro DPVAT, que cobre indenizações sobre acidentes de trânsito, permanece com a cobrança suspensa em 2023. Bacana demais, hein, pessoal? É muito bom a gente trazer uma novidade dessa aqui, ou seja, 75% mais barato aí na taxa de licenciamento aí, para as pessoas forem pagar. Mas também aí o IPVA, né, diretor? A parcela aumentou, o IPVA está mais caro. Diminuiu no licenciamento, mas o IPVA fica mais caro. Ei, Brasilzão, hein? Ei, povo brasileiro. A gente sabe como que é o começo do ano aí, né, pessoal? É muita coisa para pagar. Vem PTU, vem aí material escolar, renovação de matrícula aí dos filhos. É muita coisa. O povo brasileiro sempre sofre no bolso nesse início. Mas, muito bom, esse licenciamento está mais barato aí, 75%, ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos falar da nova diretoria lá da Pai Janaúba. É isso mesmo, que foi empoçada. Isso mesmo com a presidente Vera Lúcia. Mas antes disso, eu vou lhe só tomar uma aguinha. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Amigos e amigas de Janaúba e região. Aqui quem fala com vocês é o Raniette, do lançamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto. Pois aqui nasce a nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então, se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playground. Loteamento Sol Nascente. Um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros, com possibilidade de financiamento. O residencial Sol Nascente é projetado para não acumular águas no período das chuvas e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Estamos em período de muita chuva e, vendo de cima, temos uma imagem privilegiada do loteamento Sol Nascente, sem água empoçada. Uma estrutura de escoamento de água da chuva, projetada para uma segurança ao morador que escolhe o loteamento Sol Nascente, para investimento ou morar bem. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Ápio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato. 9-92-70-58-58. 9-98-44-58-58-Ranieri Rodrigues. E 3821-1590-Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Vem a ver como é linda, a cidade tá crescendo, em Riacho dos Machados tudo tá desenvolvendo. Nosso povo se merece ver a nossa Riacho feliz. Vários anos parada no tempo, mas agora é o povo quem diz. A saúde melhorou. Educação melhorou. Assistência social melhorou. Muita festa. Você tem. Tem esporte. Tem também. E asfalto pra cidade toda tem. Temos obras pra todo canto. É por isso que eu canto. Em Riacho dos Machados, a Prefeitura tá trabalhando. Tem equipe de primeira. E não tá de brincadeira. Pra fazer acontecer o que é de melhor pra cidade inteira. Tenha tudo o que você precisa em um só lugar. Faça suas compras no Gulosão Supermercado. Aqui você encontra qualidade e economia todo dia. Confira a nossa padaria com muitas delícias e pães quentinhos a toda hora. Aproveite também o nosso açougue. E o Hortifruti, tudo com várias opções. Dividimos sua compra em até três vezes no cartão de crédito. Venha para o Gulosão Supermercado. Avenida Manuel Ataíde, 255. Telefone 38 3821 1955. Ano novo, vida nova. E neste mês, a campanha Adote o Bc Adicional da Pai de Janaúba sorteia trinta e três mil reais pra você. Mas para aumentar a sua chance de ganhar essa super premiação, você pode participar da promoção Carnês 100% Quitados. É só adquirir agora mesmo dez carnês por apenas cem reais, dividido em até quatro vezes no cartão. e já concorrer neste mês com dez carnês a dois sorteios. No dia vinte e um, ao sorteio doador nota dez, com uma premiação de dez mil reais. E no dia vinte e oito deste mês, ao sorteio principal, com uma sensacional premiação no valor de vinte e três mil reais. Só pra te lembrar que são os últimos sorteios dessa campanha e você concorre a essa premiação de trinta e três mil reais. Portanto, adquira já os seus carnês, porque restam poucas unidades. Número limitado. Posto P3M. Sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento vinte e quatro horas e você encontra combustível de qualidade tiranga. Troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M, com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos vinte e quatro horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821-7861, ao lado do Fórum. Já na UBA tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União. Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União. Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade. Diretamente dos estúdios da Web TV Cidade de Anaúba. Gostaria muito de agradecer a você que está aqui conosco desde as 18 horas, acompanhando todo o nosso Jornal Cidade. Se você perdeu o bloco anterior, pode ficar muito tranquilo. Nós teremos reprise no nosso Jornal hoje, às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembrando que só estamos ao vivo no Facebook, agora às 18 horas. Para você estar acompanhando toda a nossa programação e Full HD e também as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, sempre trazendo para você muitas e muitas novidades aqui na Web TV. Falando de novidade, nós temos aqui também o Momento de Paz, onde vem se revezando vários pastores, trazendo aquela palavra de oração, aquela palavra de esperança, que eu tenho certeza que irá tocar no seu coração. E o Momento de Paz acontece sempre aqui conosco, três vezes ao dia. Sempre às 11h da manhã, também às 17h30 e também às 20h30. Ou seja, se você perder o período da manhã, você tem mais dois Momento de Paz para acompanhar conosco aqui na Web TV Cidade de Anaúba. Como a gente sempre fala, você não precisa ser evangélico ou católico. Apenas creio em Deus que eu tenho certeza que essa palavra tocará no seu coração. Tá ok? Vamos falar da Paz de Anaúba? A Paz de Anaúba tem a nova mesa diretora. Foi empossada agora a nova presidente, que é a Vera Lúcia. E nós da Web TV Cidade de Anaúba, claro, estávamos lá e vamos trazer tudo para você agora com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela! As famílias ocuparam a quadra da APAI num clima de muita alegria para o início de um novo ciclo. Antes da solenidade de posse, todos ficam em posição de respeito para o hino nacional. Na mesa de honra, membros da antiga e da nova diretoria, entre várias outras autoridades. O Legislativo Municipal de Janaúba esteve representado. O presidente da Câmara, o Iris Lopes, falou com a nossa reportagem. A APAI de Janaúba, ela é referência em toda a região, Norte de Minas, na Serra Geral. E com certeza, Janaúba é antes e depois da APAI. A APAI de Janaúba cuida de pessoas que precisam de um carinho muito especial. São pessoas com a essência da palavra especiais. E tem feito essa diferença. Parabenizar a gestão anterior do Léo. Rogar a Deus aí que a Vera continue esse trabalho maravilhoso que o Léo fez. E faça dentro dos limites das possibilidades melhor ainda. A prefeita de Nova Porteirinha, Regina de Souza Freitas, também prestigiou a posse da nova diretoria da APAI. Para mim é um motivo de muita alegria poder falar da APAI de Janaúba. Nós tivemos aí, nesse exercício que está encerrando, o presidente Léo, na qual é uma pessoa que dispensa comentários. Uma pessoa que durante a sua atuação atuou muito bem. Eu tenho certeza que a família APAIANA toda despede hoje de Léo com um sentimento de gratidão. E a dona Vera, que está assumindo a presidência, a gente deseja para ela tudo de bom. Que ela possa fazer um bom trabalho, dar continuidade ao trabalho de Léo. E nós, do município de Nova Porteirinha, nós somos parceiros. A APAI atende hoje 20 alunos de Nova Porteirinha. E as famílias de Nova Porteirinha são muito gratas pelo atendimento que eles recebem aqui. O ex-presidente Leonardo Prates falou da satisfação de ter contribuído nos últimos anos e se emocionou com uma homenagem surpresa. Para mim é uma alegria estar aqui hoje fazendo essa passagem, a posse da nova diretoria executiva e do Conselho de Administração da APAI de Janaúba. Foi assim, foram quatro anos de muita alegria, de muitos desafios, mas também de muito aprendizado. O amor que essa APAI exala, que ele traz para a vida da gente é uma coisa impressionante. Quem ainda não conhece, vem conhecer, vem para a APAI entender um pouquinho desse amor aqui. E hoje, com uma tranquilidade muito grande, fazendo uma transição para uma diretoria, a dona Vera como presidente, a Salete como tesoureira, a gente fazendo essa transição para as famílias. Eu acho que é uma diretoria que tem tudo para dar muito certo, tem muita competência, muita família nova chegando, famílias que chegaram durante a pandemia, que vão compor essa diretoria, vão poder dar sua parcela de contribuição também, né, com a nossa APAI. Então, o sentimento é de dever cumprido e de muita esperança, de muito pensamento positivo para essa diretoria que está assumindo agora. A família APAiana deseja sucesso à nova diretoria, que vai exercer seus trabalhos até dezembro de 2025. A nova presidente da APAI Janaúba, Vera Lúcia, é quem vai dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo desenvolvido. Confesso a vocês que é, assim, um grande orgulho e que eu recebo agora essa honra, né, de ser a próxima presidente diante de um trabalho de uma magnitude imensa. Não tem como mensurar. Não resta a menor dúvida que o trabalho que essa gestão está terminando agora, que foi conduzida pelo nosso presidente Leonardo Ismael, eu aceitei mesmo para dar continuidade aos trabalhos. Eu acredito que nós não somos perfeitos, mas o que foi feito é de muita, assim, grandeza, certo? Diante do que está sendo deixado por essa gestão. O discurso mais apaixonado e mais enfático da noite foi o do jovem Matheus, que também faz parte da família APAiana e da diretoria. Eu fui empossado, diretor, mas eu quero fazer da APAIA, não do Brasil, do mundo. Eu peguei minha filha até de recurso, até de coisa do APAIA. No final de 2019, fui eleito ouvidor no meu posto de 2020. Fui eleito ouvidor agora, fui eleito ouvidor social da APAIA, para fazer a tarde política, a tarde projetado para a APAIA. E eu estou feliz, porque eu nasci com deficiência, mas vou fazer um APAIA do mundo, e vou falar no meu discurso. Bacana demais, hein, pessoal? Vocês viram aí a nova diretoria da APAIA, já na UBA, onde a gente já deseja muito sucesso, muito trabalho que vai ter aí também. A nossa amiga aí, Vera Lúcia, está nova, da presidente aí, e também agora da nova diretoria, que vai estar à frente aí da APAIA. Desejar também muito sucesso aí, desejar o nosso amigo Léo, que fez um bom trabalho nesses quatro anos que passou, Leonardo Prats, lá na APAIA, já na UBA. E mandar um forte abraço aí para o diretor da APAIA, nosso amigo Matheus, que está nos assistindo aí. Matheus aqui sempre nos assiste, né, diretor? Sempre está aqui mandando mensagem para o diretor aqui. Ô, Matheus, você sabe que a gente gosta muito de você, meu amigo. Vem mais aqui na TV aqui, vem tomar um café com a gente, e desejar um abraço nosso aqui na TV aqui também. Beleza, Matheus? Um forte abraço, meu amigo Matheus, lá da APAIA, já na UBA. E mais uma vez, um abraço para toda a comunidade APAiana, aqui na nossa Janaúba, tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos falar da eleição do consórcio do SAMU Macronorte, é que aconteceu nessa segunda-feira, dia 16, tá ok? Mas antes disso, vou só lhe trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Só a melhor de verdade te oferece muito mais novos planos para você continuar no Norte Certo, como o Prime, para quem quer mais e o melhor, por apenas R$ 109,90. 500 megas, mais Wi-Fi incluso, Clube Certo, para Molde Mais, Nugging e B-Trainers, Ultra Velocidade, descontos em lojas parceiras, filmes e séries. Assine agora mesmo, 0800-591-1109. Norte Line, conecte-se ao novo mundo. Norte Line, conecte-se ao novo mundo. Norte Line, conecte-se ao novo mundo. Autoescola Preferencial. Sua aprovação? Nosso alto! Sabe o que a gente sente quando vê o que a Prefeitura de Porteirinha está fazendo pela educação? Orgulho! Orgulho da reforma de escolas como a Clemente Mendes de Sousa, no Alto Jatobá. Orgulho da reforma do CEMEI Comecinho de Vida. Orgulho da reforma que está acontecendo também nos CEMEIs de Mulungu em Vovô Júlio, no Alto Jatobá. Orgulho de saber que grande parte dos alunos e professores da rede municipal já utilizam tablets nas suas atividades. Orgulho de saber que a Escola Municipal do Tanque foi a única no Norte de Minas a ser escolhida pelo Programa Brasil na Escola. E vai receber um investimento de meio milhão de reais. Cuidar das pessoas! É isso que a Prefeitura de Porteirinha vem fazendo. Só não vê quem não quer. Prefeitura de Porteirinha. Governo sério de verdade. Aqui na Zema você encontra as melhores ofertas em refrigeradores, TV, fogões e os melhores móveis de toda a região. Trabalhamos com as melhores marcas e temos as melhores condições de pagamento. Dividimos em até 24 vezes no carnê e também em taxas super reduzidas. Com descontos incríveis e você não pode ficar de fora. Vem até a nossa loja e aproveite nossas condições especiais e nossos produtos com as melhores qualidades. Venha fazer parte da história da Zema em Janaúba. Estamos te esperando aqui. Avenida do Comércio, 214, Centro de Janaúba. E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formos, temos a solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você para que você fique bem pós-epidemia. Vista Saúde E compre um ano e ganhe mais seis meses. Compre um ano de personal, ganhe mais um ano de forma academia e um ano de forma fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta a sua vaga. A Rara Zema Joias está em Janaúba há mais de dois anos, trazendo peças produzidas no mais alto nível de qualidade. Nossas Zema Joias possuem até 10 anos de garantia e cada uma passa por um processo especial, o que aumenta a durabilidade da peça. Por isso, firmamos nosso compromisso com o cliente. Além de tudo isso, nossas semijóias são a partir de R$ 19,95. Trabalhamos com pulseiras e verlocos que acompanham a tendência. Trabalhamos com a Aliança em ouro e parcelamos em até 12 vezes sem dinheiro. Nossa embalagem traz um luxo requite que você busca na hora de presentear. Estamos na Avenida do Comércio 571, bem pertinho da Loja Americanas. Nossa equipe está pronta para te receber. Já na Uba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União, Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da UETV Cidade Janaúba. Gostaria muito de agradecer a você que está aqui conosco desde o primeiro bloco. Perdeu os blocos anteriores? Pode ficar muito tranquilo. Nós teremos reprise do nosso jornal, hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembra você, meu amigo e minha amiga, que só estamos ao vivo no Facebook, agora às 18 horas. Para você acompanhar toda a nossa programação em Full HD e também as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, que é totalmente gratuito, no UETV Cidade Janaúba, tá ok? Vamos falar aqui da eleição do consórcio do SAMU Macronorte. Aconteceu nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, a eleição para o bienio de 2023-2024, onde uma chapa única disputou a eleição e elegeu o prefeito da cidade de Juvenilha, Rômulo, como presidente e o prefeito da cidade de Riacho dos Machados, Ricardo Dominga, como vice. E nós da UETV Cidade Janaúba, claro, não podemos deixar de trazer para você tudo o que aconteceu nessa eleição. Acompanhe conosco com o melhor diretor do Norte de Minas, na tela. Na última segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, aconteceu a eleição do consórcio CISRUM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Macronorte, onde duas chapas foram inscritas para disputar a mesa diretora, onde apenas uma cumpriu o regulamento, sendo composta por 22 membros, e a outra com 14 membros apenas, não podendo disputar a mesa diretora do bienio 2023-2024. O consórcio do SAMU Macronorte é uma entidade muito importante, onde tem a responsabilidade do serviço móvel de urgência de todos os municípios do Norte de Minas. O auditório da Ordem dos Advogados do Brasil de Montes Claros, a OAB, estava praticamente lotado, e contou com a participação de 38 prefeitos do Norte de Minas e lideranças como o ex-deputado estadual Virgílio Guimarães, o deputado federal Paulo Guedes, assessores de vários deputados do Norte de Minas, e também o representante do secretário de Estado de Governo, Leonardo Hermino. Agradecendo aqui mais uma vez ao WebTV pela essa audiência. É claro, a gente não podia deixar de estar presente nesse grande ato, que é um consórcio do SAMU. Essa unidade dos prefeitos do Norte é muito importante, e mostra que o Norte de Minas cada vez está unido para buscar as políticas públicas que o Norte necessita, principalmente na área da saúde. E a gente está aqui para contribuir, junto com o nosso secretário Igor Eto, para fazer com que isso aconteça com mais efetividade em todas as cidades do Norte de Minas. O SAMU presta um belíssimo trabalho a toda a nossa região, e hoje a gente recebe aqui os prefeitos de forma harmônica. Isso mostra a unidade, mostra que os prefeitos estão se organizando para fortalecer esse serviço, que foi um dos maiores acertos do governo do presidente Lula quando criou, no seu primeiro governo, o SAMU no Brasil. O SAMU vem avançando e é um dos serviços aprovados por toda a população brasileira. E hoje mostrando essa única chapa, mostra a união entre todos os prefeitos? Mostra sim a união entre os prefeitos, para que a gente possa fortalecer essas entidades. O consórcio que presta um serviço maravilhoso como esse, e a gente tem visto isso também nos outros consórcios, nas associações de prefeitos. Ter diálogo é fundamental para que a região fortaleça, cresça e reivindique em conjunto. O presidente do CISRUM, Marcelo Meirelles, prefeito de São Romão, abriu o evento, cumprimentando a todos e fazendo um breve balanço de todo o seu mandato. Em seguida, passou-se para a eleição dos membros do Conselho Diretor, e Conselho Fiscal, composto pelo prefeito de Espinosa, Milton Barbosa, o prefeito de Jaíba, Reginaldo Silva, e o prefeito de Rubelita, José Trindade. A votação foi feita de forma simples, por haver apenas uma chapa, dizendo, aqueles que votam na chapa composta pelo prefeito Rômulo e o prefeito Ricardo da Silva Paz, permaneçam como se encontram, e os contrários que se levantem, onde todos os votos foram favoráveis, tornando a chapa eleita unânime. A mesa diretora eleita para o bienio de 2023 a 2024 foi composta pelo presidente, o prefeito de Juvenilha, Rômulo, o primeiro vice-presidente, o prefeito da cidade de Riacho dos Machados, Ricardo Dominga, o segundo vice-presidente, o prefeito de São Romão, Marcelo Meirelles, e também mais 19 diretores e também conselheiros. É um dia muito importante, não só para mim, mas todo o norte de Minas, e queria aqui agradecer o pessoal da Serra Geral, em nome aqui do Ricardo, agradeço a todos, agradeço àqueles que estiveram empenhados para que essa chapa viesse a ser única. A gente está chegando com uma ideia bastante inovadora, porque mesmo sendo eu um prefeito do PT, tendo apoio aí para o grande deputado Paulo Guedes, que também é do PT, eu quero trabalhar bem próximo do governo estadual, trabalhar junto com o Zema, e dizer que o SAMU é um órgão diferente, é um órgão que salva vidas, e a gente tem que ser mais sério, e esquecer um pouquinho a política de lado. Eu quero a aproximação de todos os deputados, a aproximação de todos os companheiros que queiram ajudar o SAMU. A gente sabe da importância e da responsabilidade do SAMU. Temos que trabalhar sério, honesto, para que não deixe os menos favorecidos sem esse serviço. Quero aqui agradecer ao governador Romel Zema, a toda a sua equipe, em nome do secretário de Saúde, o Fábio, o secretário de Governo, o Igor Eto, ao deputado Paulo Guedes, que empenhou nessa eleição. O sentimento é de gratidão. E mostramos, sim, que a Serra-Geral está unida, não só a Serra-Geral, como o norte de Minas. Falo da Serra-Geral porque agradeço aos meus amigos, em nome do presidente Reginaldo, que levantaram o meu nome para compor a chapa de Romel, presidente. Creio eu que Romel, juntamente com todos nós, farámos um ótimo governo na gestão do SAMU. Tivemos praticamente eleição única em todos os consórcios. O nosso Serra-Geral fiquei reeleito. A Mans, tivemos o Nilcim, novamente ao cargo, também uma chapa única. Na Simans, com o Valmir, como presidente, conseguimos colocar também o nosso vice-presidente, Zé Aparecido, prefeito de Janaúba. E na articulação do consórcio, também conseguimos agora, com o SAMU, também ter o nosso vice-presidente, o Ricardo de Riacho Machado. Isso fortalece a nossa região. E, acima de tudo, promove uma grande união entre os prefeitos, onde tira aquelas disputas pelas entidades, pelos consórcios, e faz com que toda a região mais unida, a gente consiga trazer melhores resultados. Então, o consórcio União Serra-Geral, graças a Deus, sendo um grande protagonista nessa união dos consórcios, e a gente conseguindo viabilizar praticamente eleições com chapa única de todos os consórcios. Ratificar aqui também, pessoal, que esteve presente lá também o deputado Ricardo Campos, deputado estadual eleito por Minas Gerais, esteve presente lá também. A gente não falou na matéria, nós não podemos deixar de fazer esse comentário, terceiro comentário aqui também. Desejar muito sucesso a essa nova mesa diretora, ao presidente Romulo, prefeito lá de Juvenilha, desejar muito sucesso para ele aí. Tenho certeza que irá fazer uma boa gestão ao lado do nosso amigo Ricardo de Minga, prefeito aí da cidade Riacho dos Machados. Também, viu, Ricardo? Você sabe o carinho que a gente tem por você. Muito sucesso, cara, muito trabalho para você. E também o Marcelo Meirelles, que é o segundo vice-presidente, era o presidente, agora no dia 28, terá a nova posse da mesa diretora lá na cidade de Montes Claros, lá onde terá essa nova mesa diretora. O presidente, prefeito de Juvenilha, Romulo, primeiro vice-presidente, Ricardo de Minga, prefeito da cidade Riacho dos Machados, e segundo vice-presidente, o Marcelo Meirelles, lá de São Romão, e também mais 18, na mesa diretora também e também do Conselho Fiscal dessa nova direção do Bienio 2023-2024. Muito sucesso a todos eles aí, tá ok, pessoal? Nós estamos chegando ao final do nosso Jornal Cidade. Gostaria muito de agradecer a você que esteve conosco aqui desde as 18 horas. Lembrando, se você perdeu alguma das nossas matérias, você pode estar acompanhando conosco as nossas reprises. Hoje, às 21 horas, amanhã, às 12h30, e também às 18 horas. Mas lembra você que você baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, que é totalmente gratuito, e acompanhar toda a nossa programação. Peço a você que continue acompanhando toda a nossa programação da Web TV Cidade de Anaúba. Desejo a você e a sua família uma excelente noite de terça-feira. Agradecer meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer aquele que nos dá muita sabedoria, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora, volto na próxima quinta-feira, porque aqui no Jornal Cidade fecha a cara que o assunto é sério. Música Música Legenda Adriana Zanotto